Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo a segunda parte desse tributo ao Dokkong E vamos continuar exatamente da onde paramos Ok Agora vamos nessa tela aqui Ah, com certeza... Ah, é o carrinho, né? É o carrinho Sabia, tá meio que na cara, mas tranquilo, vamos lá Opa Opa, perdemos uma vida, olha Opa Ok Já perdemos um monte de coisa, mas a letra cai, né? Não Ixi, muito em cima Opa, conseguimos Olha, dá pra ir pro cima ou pro baixo, que legal Pegamos o K Beleza Uau Opa Opa, dei dois caminhos aqui Pegamos até uma DK sem querer, mas tá valendo Opa Nossa, que música fantástica, cara Opa, opa Ah, uma vidinha Uma vidinha Beleza E agora o que a gente faz? Não entendi aqui Morri Morri Sem explicação porque eu morri Quer dizer, eu pulei certo Ah, pegamos? Ah, dessa vez conseguimos Ok E aqui a gente pega a DK aqui embaixo, né? Isso 3 DK, olha que beleza Opa Aqui, ah, aqui não dá pra pegar mais, né? Nossa, que estranho, cara Opa Opa Opa, vamos aqui Ok Beleza Opa, vários caminhos aqui, mano A gente pode fazer vários Mas acho que não muda nada, não Ah, aqui de novo morremos aqui, mano Parece que é no mesmo lugar, mas acho que não Essa parte aqui eu não tô entendendo Ah, tá Ah, tá Ah, quer dizer, quase que entendi Só ainda não peguei o time certo Mas vamos lá Aqui sempre dá uma engasgada, mas a gente consegue no final Beleza Pegamos a DK Ok 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 Bom, vocês caminham aqui Ah, não consigo, eu não consigo passar aqui, cara Meio confuso Mas tranquilo Aqui 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 a gente meio que pegou a manha, mas Ok 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 Ah, não, cara Eu não tô entendendo, cara É muito zigue-zague Você fica perdido, cara Ah, não Passamos sem dó Ah, não E perdemos Ah, não Ah, não Ela lascou agora O que a gente faz aqui, mano Se com dois tava difícil, imagine com um só Perdemos a DK também Ah Ah, nem quis jogar com vontade Que Ah, tá É só dar um toquinho Um só pra pegar mesmo Beleza Acho que a DK é mais importante, né Pegar, depois a gente Passar a tela Tá faltando a letra O, cara A gente não pegou, não Ok Aqui é só dar um toquinho Só seguir as bananas Vamos por esse caminho aqui por cima Vamos ver se a gente consegue ir mais ligeiro Opa Passamos Ah, não Aqui é um toque mais profundo mesmo Tem jeito, cara Ok Ah, tá Tô meio que tendendo aqui Ah, entendi Cara, você acredita que eu passei Olhando pras bananas em cima Nem olhei pra tela As bananas É um guia sensacional nesse game, né, cara Qualquer versão do PS1 Ou 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 do Nintendo Super Nintendo Ah, não Eu voltei Não Não Vai não passei a tela Vai não passei a tela Exit level Vou sair aqui eu posso um nível né por causa que dela legal hein a musiquinha gostei a batidinha legal alguma coisa nessa terra que tá muito para trás Poxa que trilha sonora incrível cara gostei muito Ah que que eu fiz Caramba passei meio que na soja ai Acabou por baixo, vamos ver que pega por baixo, por isso que tem um barulho de chamas cara Pegamos fogo em outro lugar Ah tá pegando fogo na árvore cara Ah não deu tempo, ah entendi Entendi vamos lá com calma, ah falei com calma Vamos lá Ok Essa música é sensacional Tá pegando essa vidinha aqui hein, vamos pegar Não dá mais não Cara, aqui a gente Acho que eu vou por cima dessa vez O que temos aqui? Nada Caramba Só passaria pra atrasar a gente Será que ainda a chama está seguindo a gente? Que sim Estou escutando? Opa Vamos lá Oi garoto Eita, de novo Acho que vem mais fogo aí Opa Opa, com certeza ali eu ia morrer Opa Ai Ai Caramba Opa, passamos Não sei, meu Passamos Trancos e barrancos, mas passamos Agora vamos para Barrow Row Estou vendo tudo essa tela aqui Calma Opa 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 Que tela divertida A música é show de bola, não tem nem o que falar, ai morremos, eu vacilei. O criador deste jogo pegou umas ideias que deu certo, que eu acho que até os próprios criadores, o que aconteceu? O criador acho que na época que fizeram este jogo deviam ter, só que com a limitação do Super Nintendo, impossível eu fazer isso no Super Nintendo. Toma, não, ah, não deu certo. Ok, vamos lá, vou prestar mais atenção. Beleza. Fazer embas que está no ritmo da música. Olha lá para o fundo, o tanto de desafio que ainda tem. Ok. Beleza. Opa. Ué, o que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo essa parte aqui. Ai. Esse jogo é meio bugado, mano. Algo. Como é, as vezes, as vezes... Vamos lá, vai. Vamos com calma. Opa, ok, tiro, não, ainda não, ainda não, agora, tiro, toma, calma, 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 ae, vamos fazer para ir, beleza, aquela segunda parte ali que eu não estou entendendo, porque eu não estou indo, ui, foi muita sorte, ok, ui, por que estamos morrendo aqui, galera, está acontecendo algo que eu não estou vendo, ui, 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 Não, dá para ir agora, não, ok, como assim morremos, cara, caramba, ui, 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 Beleza Tá Ok Era isso que eu devia ter feito, cara? E agora? Ah, tá Não, não era isso Não tem nada a ver, cara Ué Oxe, já saímos aqui já Meu, que doideira Vai tá valendo, ué Caramba Poxa, a aranha vindo atrás da gente, cara E agora? Acho que dá pra ir Ué, e agora o que a gente faz? Ah, tá Nossa, que salto enorme, cara Mesma coisa aqui, será? É Opa Pula Ai Ah, não Caramba, que doideira essa tela, mano Ainda bem que a música vinha Recompensa Beleza, vai, concentração, Fernando Essa bicha vai vir atrás da gente aqui Ok, ok Ok, ok Ah, ok Ah, o raio demora pra cair, mano O bicha alcança a gente Ok Ok, aí ó E vai pegar, mano E vai pegar Opa Opa Caramba, a bicha tá aí logo em cima Uau Ih, morremos Oxê O que aconteceu ali? Por que ele não caiu certo, velho? A gente foi tão bem, cara Mas parece que ele pulou e saiu da direção do balbo, cara Ok Pegamos Ok Cara, esse raio aqui quebra a perna, mano Ele não vem na hora certa E aí, ó E aí E aí E aí E aí Ah, naquele jeito, mano. caramba eu to vendo que a gente vai morrer um bocado aqui em porque a gente não consegue o Diddy se a gente tivesse o Diddy pegamos ai esqueci não lembra ai ah não acredito essa tela já ta me fezando vamo lá devagadinho vai não espero o Raio ai esse Raio demora demais mano ai e vão morrer velho bruxo vamo bruxo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.